No vale do DJ Vito tem várias pironhas querendo me dar No vale do DJ Vito tem novinha dançando pra lá e pra cá E elas vão jogando a tchaca, subindo, descendo a tchaca Rebolando a tua tchaca pra lá e pra cá Elas vão sentar, DJ Vito vai te empurrar Elas vão sentar, DJ Vito vai te empurrar JP, 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 JP Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Viva pirra já dá o Vito, vem puxando o bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher, mamar o bonde Que é o cintura ignorante Então vem mulher, mamar o bonde A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cintura ignorante Veio aqui pra campos, manda pra traficante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver uma cá Alô, DJ Vito, DJ Campos Manda pra ela, putão Vai sargando na clock Vem puxando no AK Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho piranha DJ Vito que vai te empurrar Vai sargando na clock Vem puxando no AK Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho piranha DJ Vito que vai te empurrar É o R6 que tá lançando pra ela Dizemar no tal do BlackBH É o DJ que tá lançando pra ela Dizemar no tal do BlackBH É o R6 que tá lançando pra ela Dizemar no tal do BlackBH No vale do DJ Vito que tem várias piranha querendo me dar No vale do DJ Vito que tem 9 a dançando pra lá e pra cá E elas vai jogando a tchaca Subindo, descendo a tchaca Rebolando a tua tchaca Pra lá e pra cá Elas vai jogando a tchaca Subindo, descendo a tchaca Rebolando a tua tchaca Pra lá e pra cá Elas vão sentar DJ Vito Vão te empurrar Elas vão sentar DJ Vito Vão te empurrar J.P. 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 Os amigos do corre tá com a cintura ignorante Vida pirra já dá ouvido, vem puxando o bonde Que é o cinto ignorante Então vem mulher mamar o bonde Que é o cinto ignorante Então vem mulher mamar o bonde A novinha perde a linha quando ela vê o bonde Ela só quer o cinto ignorante Veio aqui pra campos, manda pra traficante Ainda chama as amigas pra conhecer o nosso bonde Ela é sinistra e gosta de causar Ela é perigosa e não pode ver uma cara Alô J.P. 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 Manda pra ela putão Vai sarrando na clock Vem puxando no ak Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho piranha, DJ Vitor que vai te empurrar Vai sargando na clock, vem pulsando no AK Vai esfregando na meiota Devagar, devagarinho piranha, DJ Vitor que vai te empurrar É o R6 que tá lançando pra elas Que se amarra no todo e pega e frega É o Didi que tá lançando pra elas Que se amarra no todo e pega e frega É o R6 que tá lançando pra elas Que se amarra no todo e pega e frega